O Zip, a gente ganhava a fight Ah, mas eu tava, tava acelando, tipo, isso aí eu sempre fui no pitura Só não entendi a bola até agora Tô com prata ainda Pior que eu tô conseguindo zonear os cara, mano Não, tá bom, não tá bom Eu tô brincando só Que? Qual o Groovy, cara? Nossa, eu vou prever agora que o nosso raiva vai dropar o shield Eu vou tomar uma flechada, né cara? O Groovy, você não tem que ficar dependente do shield da cara, não, Groovy Seu posicionamento tem que ser bom Eu não sei mudar a cura, atrás tô Atrás tô, Groovy Pera, pera, pera Macri morre Eu morri, ué Matei, eu não marquei o res Onde? A Zara tá não Razul low, razul low, razul low, razul low Aí eu tava curando a Mercy, que ela ficou low Marci um de vida, Marci um de vida Boa, 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 calma Levantei os dois Ela tá não gastando um velho Peguei uma Cree Eu jogo muito com esse boneco Ai, velho, meu ping tava tão Ah, perdi o ouro em kill, velho Tá comigo Joguei muito agora, não se fudeu Sério? Tô com 14 Entrou Tô com 14 Agora tem Bubble Tem que ir lagar a mão dessa Meu Deus Nossa, aí eu me fudi Eu vou ter que lutar ponto Eu vou ter que lutar um Tem uma moeira atrás, Groovy Eu vou ter que lutar Belíssimo, puta A moeira em mim, a moeira em mim, a moeira em mim A moeira em mim, a moeira em mim Tá me sugando até o inferno Vai dar res Eu morri Calma Groovy, revive já me healando Pega a moeira, ah Pega a moeira, ah Pega a moeira sem querer mais levei A moeira, cara A moeira, a moeira, a moeira Eu tô nela, eu tô nela Eu tô nela Ela tá voltada, amigo Não tem dano suficiente Não tem dano suficiente Ah, Zara tem bubbles Caraca Marcia na direita ali, low Marcia tá 1 Oh, Raio volta Ai, ai, atrás Eu quero que eu vi isso Quantas flutas são necessárias pra matar aqui Não, a do Raio foi sempre Não, a do Raio foi sempre desnecessária Nossa, foram 4 A do Raio foi desnecessária A do Raio foi desnecessária A da Zara foi desnecessária A do Raio eles já tinham ganhado É, então, exatamente O combo foi desnecessário, eles já iam ganhar Sim, sim O Raio deve ter lutado por causa do combo, né Pra poder farmar junto A do Raio foi muito tosse A Zara tá low A Zara tá low O Raio também A Moeira vai tentar dar hash Não, morreu Zara, 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 Zara Zara, 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 Zara Eu não tinha como, eu virei nele, mas morreu Eu tava atrás comigo Não, mas eu não tinha como, Grover Tinha descido ali Foi mal O Raio é Beleza A gente tá ali à esquerda Dois suportes e um tanque Ai meu Deus, nosso tanque tá morrendo Eu não tô aí não, Gui Meu Deus Eu achei que tava vindo perto Pelo menos Tem um Raio no ponto Eu tô aqui no ponto com um Raio Eu tô aqui no ponto com um Raio Eu tô forçando o cheat dele Vou levar três, eu vou levar três Devei três Mais Da pra levar quatro Ainda roxa Ainda roxa Ainda mais que os malucos falam aqui Só um Na moral, quem falar que eu tô jogando mal de bola Eu vou dar um socão O cara achou que eu tinha pisado Não, ele pisou, mas ele tava sem vida Bota pra cantar papu Bota pra cantar papu Troquei meu Playstation Por um fuzil Troquei meu Playstation Por um fuzil Tinha que ser o carioca Esse mapa Bola muito saco Fiquei muito chato Fiquei muito chato Aqui eu vou de Zarya, Guilherme Aqui é horrível pra ir de bola Eu acho que não é tão ruim Mas comparado aos outros Raizara, acho que é melhor Aqui Raizara é ruim 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 Se pá, dá pra rodar até um rock Tem que pular de direita, acho Tem Um ao menos Eles tão vindo Amor, amor Tá aqui atrás Amor Amigo, eles estão do outro lado Amigo, você tá indo ao contrário A gente deu uma volta Pra cá Olo ali Ele tava falando que anda Ó, o Lúcio morre Tem um rock Tem bullying Um e três Dois Me dei bullying Tem uma zero atrás de você, Guilherme Eu tô vendo Eu vou atrás dela Morri 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 Gui, pera Vixeca pra esquerda que eu estou do bullying Eu tenho muito skill, Gui Vamos pra cá Vamos pra cá Não citar não Ai eu caí Eu também Bate a rock Bate a rock Gente, tá só vocês Meu Deus Volta, volta, volta Volta Tô tentando, mas acho que morro Eu tomei o soco do Doomfist pra voltar Na delas Achei que o meu papo tinha vindo Ficou nois Pega foto Não, a gente tava destruindo os caras ali Tô carregando Tô carregando Relaxa Relaxa, você quase morreu A Mayuri gosta de jogar no modo hard Tá em live, Mayuri? Oi? Tá em live, amiga? Não, eu vou abrir, eu acho Mano, a Mayuri sempre quando ela abre ela zica Tô com você, meu amigo, cê avançou Tui Caramba, não, eu tenho muito Morri Caraca, não tem ninguém pra rodar bolha Tô mexendo em você, eu tô lá de embaixo Abre o ponto, abre o ponto Abre o ponto Relaxa, tem grau Eu tô gravando pra ajudar o Lyra Foram dois suportes com o Lyra Foram dois suportes com o Lyra Marth, onde cê tá indo? Num Marth, é Meu Deus Não, mas é isso Marth Marth, Marth Marth, é 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 Então ele apertou, ele apertou o botão, não greve. Meu greve também é um botão, então não julgo. Ai, eu vi o grave, já bixei, já bixei, já bixei. Eu tava na tua direita, tu olhou pra mim. Eu vi que eu não vi onde você tava. Eu vi que tava no outro plano. Nossa, a morte tá fedendo. Eu tenho ult, eu tenho outra ult, eu tenho outra ult. Eu não sei mais se ela tá muito ruim, meu deus, hein. Ela tá tentando atirar um no McCree, mano. Eu tenho outro grave, a Zarya não vai ter. Guilherme, eu vou te dar uma bolha. Vou te dar uma bolha agora e depois na próxima ult. A Zarya não tem grave? Não. Não, nem preciso do grave. Nossa, huge. Não te perdeu o ult. Meu deus do céu, velho. Bora, vem planta. Também a gente gastou tudo. Mas você é o ult, né? Então. Agora nem precisa. Deixa eu abrir a live aqui. A mei da ult. O Lucy foi congelado no ar. E eu otei. Braba mesmo. Mandou muito. Não sei o que aconteceu. Ah, foi certinho. Três ult. Pô, e foda-se porra, hein. Ai, não... Ai, não dá play. Ai, 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 ai. Boa família isso, mano. Te bag pra caramba, maluco. E foda-se. Nossa, 41 kills. Meu Deus, o cara tá um flyer. Pronto, eu abri a live. Hum... Agora não posso mostrar o... Putz, não pode falar mal. Não posso falar mal do ursinho. 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 Ursinho, não é essa? Ursinho? Não. Não. Se tiver alguma coisa pra comer, já volto. né, que ele tá... Mas isso tem um pulque... É só o planher. Não, não é? Sim, vamos ver. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Do nada. Tu viu, né? Mano, a minha Marcia, ela não consegue no seu anjo da guarda, mano. Ela pula pro meio do time inimigo, mano. Não, massa que não tem ninguém aqui em cima, mano. Eles são empolgados, filha da puta. Eles tão aqui em cima, tá a família? Que? O quê? A gente tá entregando o high ground pros caras. Que brinde. Eles retinam a sal. Meu Deus! Puxa. Vou usar Bob. Ah, eu me fudi. Olha o ponto, o ponto, o ponto, o ponto, o ponto, o ponto. Tá, o Hain gastou o nano dele todo mundo. Hain, o Hain! Vai pro ponto! Pô, o Hain dos malucos tá comigo ali. Eu acho que eu tomo red. Não, não tomo não. Não, ela gastou já, ela gastou. Relaxa, a Ana deu o nano no Hain pra salvar ele e ele gastou tudo. Eles tão recuando, eles tão recuando. Recuando a direita. Me avisa o seguinte foi em você. Uhum. E não sai daí, não precisa sair daí, pode deixar. Ninguém de mim. Não! Eu morrei, a Kami me... É, eu tô tentando fugir de um McCree aqui que o meu Hain não fica na frente. Ele tá aqui embaixo, ele tá aqui embaixo. Eu tô ouvindo o Gage, mas não tô vendo. Ele tá na direita, ele tá na direita. Ah, não tem glipe. Ah, não tem fogo. Nossa. Mas tu tá roxo. Tem uma galera aqui, ó. Tem visão? Não. Tô vendo, tô vendo. Fugui, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui. Pô, lindo. Me avisa a gente foi 2, hein. Nossa, a Zarya salvou ele. O Hain gatou o Sherry, tá? Ok, eu vou ter grave. Eu tô jogando uma recuada aqui, né? Foi misclick, família. Vai relever. Acontece, acontece. 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 Ah, eles tão cagando pro ponto também, né? Tchau, vagabundo. Peguei a Ana. Os dois estão aqui no ponto. Tá um. Elevei a Ana. Tem uma Azarya vindo pro ponto. Tá um. Tá aqui embaixo, ó. Não era o Hain. Os dois tão low. Ui, eu errei a Ana. Nossa, esse gate foi deletado, agora. Tadinho. A Zarya tá full. A Zarya tá full. Eles não vão fugir, não. Eles não vão fugir, não. Ó, a Zarya traz de você. A Zarya traz de você. Desci ele enquanto eu vi a Zarya fugir. Ó, o Ritter. Pegaram o Ritter. Ó, eu tô de bola, hein, o Guilherme. Eu vi ele. Eu tô aqui achando que eles iam pro ponto pra contestar. Nem deu tempo. Nossa, pegou a Soldier. Tô falando mano, esse cara é horrível. Eu tive que eu disse que esse cara era bom. Ele viu o dive on em mim que nem um imbecil, ele não sabe ultar. Eu posso ultar? Eu posso ultar? Eu viro rilando alguém full life. Já tá vindo. Caralho, muito dano. Muito dano. Do nada, minha vida foi pra 100. Meu reaper é de fuder. Fiz merda, joguei ele na cima de vocês. Nossa, eu ia jogar o bob. Eu não contesto. Joga o bob. Tem baba. Ai não, velho. Meu bob passou do poe. Dá pra levar o bap. Dá pra levar o bap. Dá pra levar o bap. Ah, eu também falo sério, filho da puta. Tem o soldier lá em cima. Meio desnecessário. Eu vou no soldier. Brabog. Tô quase de ult. Porra, mas é muito dano. Meu deus, agora tem mortal mano. Eu não posso ver. Bap morre. Matei soldier. Matei Ana. Boa, boa. Braba, mano. Braba, braba. Delírio. Boa com a porta. Ele torna isso, ele torna isso aqui. Se mexe, reaper. Vai, vai. Tá no meio do meu cocô, reaper. Ixi. Brabo, clã. O soldier tava fazendo emoji aqui na frente. Maluco, o soldier... Nossa, o soldier foi deletado pra mim naquele raio. Nossa, foi muito lindo. Você derrubou dois slants sem me deblamar. Burrão. Ele nem olhou pra mim, ele cagou pra mim. Mano, o Genji dava na Mayuri, dava a bolha, ele desistia. Ele falava, não vou. Tchau. Usou a foda, cê falou. Não, ele tentava voltar em mim, tipo, com um de vida. Não, a Mercy e o Genji ultou ultados no meu grave. Lindo demais, mano. Mano, essa sombra não tá fazendo muita coisa. Eu ainda tá aqui imortalzão lá na Mayuri. Não, foi brabo. Foi brabo que falava. Mano, sabe que ela acha que recebeu muito pocket do nada? É, exatamente. Foi a Mayuri essa partida. Tinha bolha, tinha imortal, tinha grave. Nossa, acho que eu nunca fui tão pocketável. Nossa, mas eu taquei uns 5, eu taquei uns 5 imortal nela lá. Pô, não vou mentir. Eu tava com medo dele refletir, porque eu taquei de muito longe. Eu taquei de muito longe. Mano, nem vi onde você tava, você tava lá no outro high ground, eu acho. Eu só ouvi do nada um grave puxando o Gage. Eu falei, nossa, ele tá pronto com o Gage mesmo. Não, eu taquei, ó. Tem estratégia, eu taquei a bolinha. Aí eu falei, tá bom, chega lá. Aí eu otei. Aí eu taquei a bolinha junto com a ult. Aí eu falei, ah, foi. Nossa, foi... Mano, você me salva, galera? E a segunda vez, o Gage foi ultar, o ponto era praticamente nosso já, a parte tava ganha. Mas a gente só perdeu o primeiro por causa da retardada da Mercy. Mano, vocês não tão entendendo, o Gage foi ultar, ele ultou com metade da vida, tomou um HS, mamou. Não sei nem o que ele vai fazer. Tá na direita? Ah não. Nem tem Heinhardt mano, nem tem Heinhardt. Não tem Heinhardt. Reaper atrás, Reaper atrás. Eu vou morrer, não vou. 3, calma aí, 3, 2, 1, no Reaper na esquerda, vai, 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 vai. Rafa dafa. Você também tá rafa dafa. Sobe High Ground, sobe High Ground, Guilherme, sobe High Ground aqui ó, esquerda, esquerda, se conseguir. Mas meu Grooveiro tá indo errado. Vai, 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 ele declara, ele declara. Pegue Sigma, Sigma muito na frente, a gente consegue pegar ele. Ah, eu vou morrer. Tá subindo High Ground. Rotaciona aqui atrás, rotaciona aqui atrás, rotaciona aqui atrás, rotaciona aqui atrás, ó, aqui atrás, ó. Ele passa a sua, não tem isso de infinito não. Tá, espera o shield, espera o shield, espera o shield. Eu tô, mano, eu tô expamando o shield feito, mas como é lá, meu bem. O Azure tá subindo o... o Cig atrás, o Cig atrás, o Cig atrás, o Cig atrás! O justo eu tô comando o 42. Pai aí eu que acordeia, pai, acordeia Pai aí eu que acordeia. Pai eu que acordeia, Oh eu tenho um Bapinho grande. Mns sim táallyeомo, mas táым Install Bolinho, Bolha, Bolha, Bolha. Tem um Soldier lá, vai, Eve. Bapim morre, Bapim morRE! Bapim de vida aqui aí no mortal. Oi? Cig em, um, sei, um, sei. Tem um shield? Tem Bolha, Guilherme. Pode começar. vai neles calma, calma, não to atirar tem bolha ah não, o Lucius me poupou que odd mano foi mal eu caguei no pau agora é mas o Lucius salvou ele não, eu fiz medo eu tava muito na puta eu tenho um vamos combar tem que destruir o imortal não tem imortal ele já gastou o ult tá de mal virou o boom agora eu to voltando eu to voltando não nossa mas eles tão muito em calma óbvio o moço deixa o Lucius não sim, mas tipo eles tão falando as coisas eles tão sincronizando ah ta tem que falar mais em caldo dodo eles querem muito ganhar isso mano o clima ta fazendo emote filha da puta calma que eu to chegando Mayuri ta ai ta ok foda-se foda-se ele peguei 3 foda-se o inimigo ta na esquerda só de uma grave eu to morto será que a Márcia consegue me resistir? não não, só nós cuidado é que vocês tão só com a cora da Márcia ta de boa Eu tô atingindo, atingindo no site Mano, esse Doom é muito ruim Doom é muito ruim Tá mandando de nada pra mim, é sério Mercy Eu vou ser a suicida, tá mandando de nada pra alguém É, quero ir O nosso Doom Ele perdeu o game Calma, eu tô subindo um cara aqui sim Eu tô no shield Mano, eu tô fudendo o shield dos caras Ganji aqui na esquerda Eu consegui me levantar Você roubou Mano, o Ganji Ai, me fudeu Cai, 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 cai É aonde? Não, era pra mim É O cara falou um cai, 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 pode ser qualquer um Foi mal, porque eu tava olhando pro Groovyra O Groovyra me olhando Tô no ponto, cai em ponto Eu te dou boi Muito low Lutou Lutou, Lutou muito na merda Boa Siga um, siga um Eu preciso de cura Matei Ana A Mercy não me healou, cara A Mercy não me healou Drago, brago Se pá, a Mercy me resta Eu tenho ult, beleza Eu tenho ult Reapera comigo, não vai grau Vou morrer, morrer Reapera aí, grau Eu tenho ult, Lilo, segura, segura Reapera em mim Tem Nossa A Mercy não tem res, ela acabou de descer Vai ter no local do Doom? Só trocar, está É winnable? Ah, eu não entendi Não, não, não Eu morri lá, o Reapera foi... Ele deu como ult, né Eu consegui fugir por muito tempo É eu voltar e vou trocar então, mano Não, eu não Caralho, me slipou Vá para, Mayuri Eu vou fazer eco, eu acho que nesse ponto aqui é melhor Meu Deus, que doença, eu fui da velha Bra, 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 eles estão todos na esquerda Ah, mas tem muito ruim, velho Tem um Rei Grande perto da Rei Grande brinde, mata com ele, nossa, sabe o que eu acho que eu vou fazer, eu vou fazer mil, foda-se ai eu achei que ia dar tempo a gente ia ajudar, alguém pisou a ponta, eles estão muito longe, alguém pisou a ponta, pega um terço Web3D mas vamos direto, o ponto foda-se Pra falar a verdade faz mais sentido a tempo Isso, MUITO MAIS NÃO ACHEM MEIA AGORA AGU realmm нуmm Me morre aí, velho Se cck A gente afastou? Herói Eles tentaram muito me matar, meu amigo Pega a goriça, pega a goriça, na moral, Groovyra. Vou morrer, vou morrer. Não vai não. Meu Deus, eles querem muito me pegar. Aquilo porinho. Ryan tá aqui embaixo comigo. Pega o Reaper, Reaper, Reaper. Olha o Ryan, olha o Ryan. Eu fui pinado. Não, não me foi não. Eu sou muito bom, vai tomar no c... Não. Não, rapaziada. Mano, esse cara, eu fui pinado mais inteiro. Eu tanquei um soco, eu tanquei a ult, eu tanquei a oriça, e no final eu ainda salvei uma Yuri de brinde. Nossa, não foi grave isso apanho, velho. Olha aí o retardado ali, ó. Mano, tá ligado quando tu mata um ato idiota que fica, não acredito. Mas não tem mais um, olha o próximo, o próximo. Eu morri, eu falei, não acredito que eu fiz isso. Ah não, mano. Mano, no final, o... Como que clipa? Eu quero clipar isso, mano. Depois que você me salvou, depois que você me salvou, eu clipei isso. Como que eu clipa? Como que eu clipa? Como que eu clipa?